Fala aí pessoal, é até difícil você logar no clã e não ver o device aqui Mas esse vídeo aqui é pra ele O device pra quem não sabe parou de jogar dessa vez por definitivo pessoal Ele vendeu o PC, vendeu os periféricos e não vai voltar mais E não tá no clã mais a conta dele E esse vídeo aqui é uma homenagem pra mim O melhor fuzileiro da história desse jogo Eu joguei com fuzileiros de campeonato, já joguei com outros, já joguei com eles no meu time Nunca vi um cara ser tão bom quanto esse daí Esse aí teve o talento mesmo Foi o melhor da história desse jogo E eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo aqui Pra todo mundo ficar sabendo da história desse cara aqui Merece muito essa homenagem Assista um vídeo até o final aí E você, The Views, tamo junto, seu imbecil É nóis, mano Então galera, o... O device entrou no clã Bem no começo mesmo do clã Quando o clã que tava recém formado Era mó bagunça Ele também tinha pouco tempo de jogo Começou a jogar Há pouco tempo, era patente baixinha Entrou ele e o Simba juntos E posso falar que O melhor trio aí, tipo Eu, Simba e o Device, sim No CF E era uma felicidade O jogo de nós três encaixava muito bem E a gente criou logo uma afinidade logo de começo Jogando e tudo mais E o Device foi evoluindo bastante, cara Evoluindo muito Na época eu não tinha notebook Ó Na época eu jogava notebook E não conseguia acompanhar essa evolução E ele foi levando o nome do clã nas costas aí Na época o pessoal chamava ele de Hack Porque a gente não era conhecido ainda Todo mundo chamava ele de Macro Ele era expulso das salas e tudo mais E ele era crianção Entrou no clã acho que com 13, 14 anos Tinha vozinha de... De bebê ainda Aí foi lá e começou a postar uns videozinhos No canal do clã e tudo mais Sempre ajudou a gente E foi muito bacana Porque a história dele E a história do clã também Porque Ele evoluiu junto com o clã Ele ajudou A levar o nome do clã Onde a gente tá hoje E ele representa Tudo que a gente é aqui dentro Eu sempre Nunca fui me inspirar em ninguém Mas o cara que eu tinha inspiração Era dele Que era um player excepcional Um cara que não xingava ninguém Muito humilde Não... Ficava botando a culpa de ninguém Sempre se cobrava ao extremo Eu acho que isso que fez ele ser tão bom Que mesmo ele matando 40 Se ele deixasse de matar um lá Ele se cobrava ao extremo Por causa disso Tinha as manias dele aí Quem jogou com ele sabe Ficava se botando a culpa dele demais Mudança e civilidade Sempre se cobrou muito E... Ajudou muito o canal do clã O cara postando vídeos Com a skill dele Trouxe visibilidade pra gente Que hoje as coisas já vão crescendo naturalmente Mas na época quando você é um canal pequeno É difícil o pessoal parar E tipo Caralho, canal da hora E começa a dar atenção E foi ele que fez isso acontecer Dando combo kill na sala O pessoal chamando ele de hack Ele é lá e postava o vídeo Matando 70, 80 em TDM De AK-103 ainda E... Foi muito gratificante A gente ver a evolução Não só como player dele Mas como pessoa também Vou colocar pra vocês verem aí Como é que era a voz dele antes Como é que é a voz dele hoje A gente acompanha a vida dele aí Acaba que... A gente tem um contato aí Pelo WhatsApp O cara conversa com a gente Outras coisas A gente viu como é que foi Aumentando a responsabilidade Na vida dele também E... Não foram Meses de clã Foram quase 3 anos 3 anos que Eu participei de campeonatos Com ele Foi muito gratificante A coisa que eu queria falar Sobre ele é isso É... Esse cara Tudo que eu peço Do pessoal do clã aqui É... É companheirismo e lealdade E isso ele Sempre deu, velho Sempre deu Então dou muito valor Porque... Ele é o melhor, velho Sempre foi o melhor E nunca saiu do clã Nunca saiu do clã O clã já teve pra acabar Já teve tempo ruim O cara só noob Só perdendo Ele carregando nas costas Nunca saiu Eu acho que... Ele sentiu um pouco do retorno Foi quando ele levou aquele bala Por anúncio Pra quem não conhece Tem uns vídeos no canal E a gente foi lá e... Defendeu ele com o idente, né Correu atrás Aí... Ele viu realmente O que que é Tá num clã O que que é Então foi quando ele levou Esse ban aí Que ele ficou chateado e tal Que aí o clã Botou ele pra cima de novo, né Aí ele voltou A gente ganhou o campeonato Tudo mais E quando ele voltou Várias lines do jogo Chamavam ele pra Pra ele tá nas lines Pra jogar lá Lines boas mesmo E ele Sempre recusou, velho Então esse vídeo É pra você, né Vai ser... Você é um cara Mil Seja no jogo Uma pessoa sensacional Tamo junto Obrigado por tudo Que você fez Por esse clã aqui Obrigado por ter levantado Tanto o nome da galera Aqui E é nós, mano Um dia a gente vai fazer Um encontrão da galera aí E tamo junto, cara Você merece isso demais Forte abraço aí E saiba que você não foi bom Você foi o melhor, cara Você foi o melhor Valeu, irmão Seu like aí no vídeo Inscrevam-se no canal Para acompanhar novos vídeos E divulguem nas redes sociais É nóis, caveira Caralho Muito bem Vamos então para o segundo jogo Vamos aqui com as duas equipes É aí a galera saindo da base, né Fazendo essa saída de base por aqui O Sink está ali na área Olha lá O Kenny já cai Foi surpreendido Device Pegou o Triple Kill Só na base do posicionamento Conseguiu um bom spot por ali Já conseguiu eliminar muita gente Detonador de cabeças também Tá aí Então já consegue sua marca O Device aqui na partida Pegando Vai passando aqui no meio da Smoke Entra na base da Coragem O Dobby Na tela para você O único sobrevivente É da equipe da Menace Ele encontra três Olha só ele por ali Trabalhando Dobby Toma ali bala E tá aí então Finalizado pelo Luan Rapidamente Já foi para o chão 1x0 Aí efetivamente Na contagem Fê É, eu acho que a Fantasy mostrou Por que que ela veio Favorita, né Para esse Para esse confronto O Device já fez um detonador de cabeça Para iniciar o round É Vai apelando, né Chega ali Na base da habilidade Consegue já essa primeira marca importante Passando exatamente aqui Pela nossa casa das plantinhas Olha só o Mafra rodando por ali Tem o Device também já garantindo mais Nossa senhora Quero ver se esse frag aqui do Device Tá espetacular 5 barra 1 Olha o Mafra por ali Chegando próximo do Bomb Site 2 Toma ali bala Cai para o Device Device não perdoa Precisa de meio canto ali Meio dedo Meio pelo de cabelo Final ali Já tivemos A equipe da Fantasy Def Fechando a segunda partida Com esse belo 11x6 Fê É Jogaram muito bem Sim Emporam muito No jogo Só que ali no final, né Quando faltava só Um round Eles acabaram dando Algumas vaciladas Mas consagraram Foram extremamente superiores A Menace Mesmo que eles Tenham corrido atrás Mas Deu Fantasy Favoretismo prevalece É isso aí Fantasy Def Contando vencendo As estatísticas finais Para você da partida 23 Barra 16 Ali nas mãos E 21 headshots, né O menino Device O nome do jogo seguramente Nessa Última partida Por aqui Menace Cegapar World Master Ship Ship Hashtag 19, Nani Vamos que vamos Isso aí Com certeza O Device Só como sempre Dicando muito Mas o Match Deu muito Red Vamos explicar Ele não consegue Manter a quantidade De Red Para poder ajudar O time É isso aí Itália e Device Conseguiram pegar Costinha Acabaram eliminando Dois Olha só O 5 Está rafado Com um a menos Olha a granada No pé do Inobili Foi Foi morto O Inobili No combo de granadas Ali pelo Stalker SX Conseguiu uma eliminação Bacana A galera vem avançando A Lizinha já devolvendo O kills em cima Do Simba Olha só O Device Foi para cima Conseguiu dois kills Grande Headshot Pegou a Lizinha Na sequência Desligando Levou F5 Vem para cima Da Noninho S Para fazer esse retake A bomba está plantada E olha o Device Finalizando da Noninho Toma lá da cá Começaram o jogo E olha o Device Relaxa porra Bora 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 Vem comemorando Chama Nani Fala comigo Vamos lá E olha só 7x4 A galera da Perfect Está se saindo muito bem No mapa Destination Que não é o forte da Fantasy Mas vamos que vamos 4x7 Por enquanto está dando Perfect Pixel Nani O Perfect Team Desculpa galera A Truca Olha só Vem fazendo fila Vem fazendo fila Foi para cima E vem com tudo O nosso assassino europeu Itália Para finalizar O bichão ali Fez o que quis Olha esse jogo Olha esse jogo Galera Foi eliminado na sequência Itália rapidamente Já fez o resto Em cima do Simba Sobrou somente O F5 Contra 2 Será que vai passar Na frente a Fantasy Será que a Perfect Vai garantir mais um round Vai garantir mais um round grande Bola do Simba Para passar a frente A Fantasy Def Galerinha Que jogo Vamos que vamos Molecada Hashtag GoFantasy Um salve para o meu brother Que está aqui assistindo O Jureg Hashtag GoFantasy Avançou Conseguiu o kill Em cima do Simba Mas o Stalker SX finalizou E olha só Bora Caveiras Grande jogada Italian Killer Representando no chat Toda a molecada Dos Caveiras Conseguiram a medalha De bronze No WMC Hashtag 19 Muito bom Galera da Fantasy Olha o destaque Para o device 22 EKS Galera Não se esqueçam O D15 O Moço é uma rola Chula Ai Senta o desnecessário User left your channel Vai ficar até mais lento Onde é vai? Eu estou gravando já Bicho Ah isso ai Depois eu mato Lá de novo Nossa Que bom Não é dois? Não Não Variável hein galera É dois Boa gostava Tchau 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 Tchau